O chefe do Comando Estratégico dos Estados Unidos, em uma declaração ao Senado, afirmou que se os Estados Unidos se desfizerem de seus mísseis balísticos intercontinentais, ele recomendaria que os bombardeiros da Força Aérea voltassem ao serviço de alerta nuclear 24 horas. Será que veremos bombardeiros norte-americanos em alerta nuclear novamente depois de décadas? A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto no vídeo de hoje do canal Águias de Aço. Olá pessoal, então essa declaração aconteceu durante um depoimento ao Comitê de Serviços Armados do Senado essa semana, no qual esse almirante ainda alertou especificamente sobre o risco de que os adversários possam começar a ver as armas nucleares como uma opção, digamos, menos ruim em conflitos futuros. A administração Biden já tem dado sinais de que vai tentar manter a chamada tria de nuclear, que é formada por mísseis balísticos intercontinentais, que recebem a sigla ICBMs, mísseis balísticos lançados por submarino com a sigla SLBMs, e também os bombardeiros da Força Aérea com capacidade nuclear. Acontece que alguns legisladores propuseram a exclusão do braço ICBM dessa tríade, reduzindo ela então a uma chamada DIAD, composta então só por dois meios nucleares. Os democratas do Congresso vêm tentando emplacar uma legislação que transferiria a parte dos financiamentos do futuro ICBM da Força Aérea, que é o Dissuador Estratégico Terrestre com a sigla GBSD, e que deve custar um total de mais de 260 bilhões de dólares. E o que eles querem então é que nesse momento uma parcela desse valor seja investida no desenvolvimento de uma nova vacina para a Covid. E em contrapartida, essa lei encomendaria então um estudo na busca de opções para estender ainda mais a vida útil dos atuais ICBM Minutemen 3 até 2050. Esse sistema foi introduzido em 1970, então a gente veria aí uma vida útil de 80 anos. O Pentágono já tem se posicionado há bastante tempo de que esse é um sistema muito antigo para ser atualizado de maneira econômica. Mas essa ideia de que os bombardeiros com capacidade nuclear da Força Aérea voltem a um estado de alerta 24 horas por dia também não é nova, né? Mas há uma série de argumentos contrários a essa proposta, incluindo o risco de acidentes, a alocação de fundos e outros recursos, e também as consequentes reduções em outras partes do arsenal nuclear dos Estados Unidos. E até nessa questão aí dos acidentes, em breve eu quero trazer para vocês aqui uma história incrível em como por muito pouco não aconteceu um acidente pior que Chernobyl em solo norte-americano, quando um B-52 com armas nucleares pegou fogo no solo. E além desses fatores ainda tem a questão das reações dos principais oponentes dos Estados Unidos, no caso Rússia e China, que poderiam seguir o mesmo exemplo com suas próprias frotas de bombardeiros, levando a uma possível escalada de tensões militares mundiais. E esse mesmo almirante ainda fez uma declaração polêmica no Twitter que sugeria que, abre aspas, devemos ter em mente a possibilidade de um conflito levar a condições que poderiam levar um adversário muito rapidamente a considerar o uso nuclear como sua opção menos ruim. Ou seja, com isso ele mostra então uma preocupação que uma diminuição na capacidade nuclear possa encorajar os inimigos a fazer uso de armas nucleares em um eventual conflito. Como a gente já viu aqui, as armas nucleares são nada mais do que os chamados dissuasores, que servem mais para impor respeito e não seriam usados em nenhum conflito de forma deliberada, já que são vistos como o último do último recurso, até porque a retaliação também seria nuclear e o uso de armas nucleares seria nada mais do que uma autodestruição também, né? E agora olhando para as aeronaves disponíveis, com a atual frota de bombardeiros norte-americanos, não fica claro que tipo de alerta terrestre seria possível, mesmo contando que uma nova infraestrutura, mão de obra e treinamentos pudessem ser disponibilizados para apoiar essa iniciativa. Os B-1 da Força Aérea não tem mais capacidade nuclear, enquanto que os B-2 são poucos e só alguns dos B-52 que realmente podem transportar armas nucleares. E tanto o B-2 quanto o B-52 também são usados em várias outras missões convencionais, usando uma gama cada vez maior de munições, com operações de combate e implantações em todo o mundo. E já o futuro B-21 Raider, embora também vá ter capacidade nuclear, também vai ser muito mais do que apenas um bombardeiro, e ainda vai levar um bom tempo até que esteja totalmente operacional e em quantidade suficiente. E além daquela questão da segurança que eu mencionei antes, um outro fator contrário é que a infraestrutura da base não só precisaria ser revertida para sua última missão voada na Guerra Fria, mas também ser adaptada para levar em conta as novas ameaças, sejam elas eletrônicas ou ataques cibernéticos, para garantir que as ogivas estejam seguras o tempo todo. Mas olhando por outro lado, também há quem argumente que abrir mão dos ICBMs e colocar mais recursos em bombardeiros pode até fazer sentido pensando estrategicamente. Os bombardeiros são muito mais versáteis e flexíveis que os ICBMs, e as tripulações também já têm um treinamento contínuo para voar o mais rapidamente possível, fazendo uso daquelas chamadas decolagens com intervalo mínimo. E sem contar o fato de que um bombardeiro pode fornecer um sinal de dissuasão muito claro, mesmo sem liberar a sua carga nuclear, ao voar perto ali da área-alvo. Bom, mas quaisquer que sejam os argumentos estratégicos para um alerta de bombardeiros em solo, os custos envolvidos no restabelecimento dessa capacidade seriam bem altos. É claro que não chegaria nem perto daqueles R$ 260 bilhões esperados para o GBSD. Então, como vocês podem ver aí, não há um consenso em como vai ficar essa estrutura de dissuasão nuclear dos Estados Unidos. E como a gente viu aí, existem argumentos para os dois lados. E esse, com certeza, é um assunto que a gente ainda vai ouvir falar bastante. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para a gente. Se não conhecia o canal, não era inscrito, vai ali naquele botãozinho e se inscreva. Siga o canal Aguias de Aço também no Instagram, o link está ali na descrição. E não deixe de conhecer a nossa loja virtual. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. O link também está ali na descrição. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima. E aí Abertura Abertura